Em participação no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde ressaltou o desempenho do país na imunização contra a Covid-19 e mostrou que o Brasil é uma referência internacional. A forte campanha de vacinação do Brasil, o que o Brasil fez durante a pandemia da Covid-19, fortaleceu o sistema de saúde, ampliou a capacidade de vigilância em saúde, a vigilância genômica, que o Brasil foi escolhido por todos os países da América para representar a América no organismo governamental negociador do novo tratado de pandemias. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina Covid-19 da empresa Janssen. O imunizante já estava liberado para uso emergencial desde 31 de março do ano passado. As bulas atualizadas da vacina podem ser acessadas no site que aparece aí na tela.